E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui no churrasco do Law Kings, cara. Aqui é um projeto que ele falou que tá de início ainda, né cara? Você não tá totalmente feito ainda esse projeto seu aqui, né? O Fusca ainda tá... também no desenvolvimento dele. A altura dele ainda não tá pronta ainda. Vai vir uma suspensão fixa ainda, vai vir. Tá preparando. Um facão deslocado vai vir nele. Vai ficar da hora, vai ficar da hora. O diferencial dele aqui que você pode ver pelo teto já, cara. O que você fez ali no teto dele? O teto foi um rega top. Ainda não tá em 100% ainda. Sim. E eu vou deixar ele mais da hora ainda que eu vou fazer ele de rodada ele pra trás. Pra trás, Rodrigo. Mas não vai ser tipo o chato, ele vai tipo... Isso. Vai... O jeito que vem aqui, ele vai ficar tudo aqui atrás. Nossa, bacana, cara. Tá diferente aqui, ó. Estilo é um hat, praticamente. Isso, é hat look. Hat look, né, vel? Fuscão hat look, cara. Niga, always hit the grind. Praying for my meds, cause he really doing time. Do it for the gram, understand I'm jugging minds. I got it off and I never took a nigga down. Now we count a couple bands coolin' by the sand. And sip a lotty to this shit supply and demand. They tryna cut a nigga flowin', nigga, I be damned. I'm the man, understand, I'm the fuckin' man. Married to the dirty, so I copped the weather band. Now I need a rollie gettin' high in Neverland. Never ever land, forever young, I'm Peter Pan. Need a couple hundred grand, always breakin' rubber bands. I got a pistolin' like left eye. And she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. I got the gas, she call me jet throw. I hit her up like shorty, let's roll. I hit my plug, he on the west coast.